Hoje realizamos o primeiro encontro de empreendedorismo e inovação em saúde no Einstein, aberto para toda a comunidade. Nós precisamos trabalhar junto com a grande indústria, com os grandes laboratórios, com os empreendedores. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é mostrar que o Einstein está aberto e disposto a trabalhar com uma palavra que a gente diz super importante, todo o ecossistema. A iniciativa do Einstein está sendo excelente para fomentar o empreendedorismo no Brasil. Muito do que a gente aprende aqui, da prática clínica, a gente leva para a nossa startup e tenta fomentar com novos projetos, insights, para desenvolvimento de novos produtos de impacto na área de saúde. Mais um evento do Einstein, onde reúne as principais lideranças que estão movimentando a saúde, no sentido de buscar uma forma mais sustentável de entregar cuidado à saúde e à população. Esse encontro internacional do Einstein é uma oportunidade muito interessante de fazer diversos contatos. Aqui tem gente de todas as áreas e com o grande potencial de gerar negócios, gerar pesquisas, gerar ciência. E não só a gente tem as startups, mas também a gente teve uma série de convidados que veio falar sobre o empreendedorismo que está acontecendo lá fora e como a gente pode relacionar com eles para pesquisas maiores ainda. Nós temos um ecossistema que se chama Breidlands nos Estados Unidos. Einstein está construindo um ecossistema aqui também. Este é um encontro muito importante, envolvendo ciência, envolvendo negócios, pequenas empresas, grandes empresas, investidores. Nós só queremos ver o que podemos aprender de um outro e também se podemos colaborar. O Einstein tem, desde a sua fundação, a missão de atrair, investir, congregar profissionais que de fato possam, através de inovação, através de procedimento, através da colocação do paciente em primeiro lugar, entregar vidas mais saudáveis. Então, para a gente, essa aproximação é super estratégica e a gente espera que novos projetos em conjunto venham no futuro. É uma das áreas provavelmente mais difíceis, porque o prazo é longo, a questão da segurança do paciente, da eficácia, nunca pode ser deixada de lado. É necessário várias fases de investimento, tecnologia em geral não é trivial. O Brasil realmente precisa de inovação. Não acreditar nisso é sempre olhar para trás. Nós estamos olhando para frente, achando que sempre pode ser melhor. Estamos abertos 365 dias por ano. Música 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 Música